Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E galera, fica um aviso. O RZeraTV tá fazendo um sorteio de um mouse e de um pé de mouse gamer totalmente de graça. Então não tem por que não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição pra participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu pé de mouse gamer. Tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, com grandes novidades, grandes anúncios e continuação de diversos games que nós já conhecemos e amamos. É nesse evento que a gente tem grandes conferências e grandes avisos do que a gente pode esperar de diversos games que a gente tem no mercado atualmente. E é claro, a gente teve, digamos assim, novidades sobre o tão aguardado Anthem. O Anthem que era uma situação bem complicada. O jogo tá basicamente abandonado. A gente teve basicamente um mês que a Bioware não aparecia nas redes sociais, não respondia ninguém. Ela tinha desaparecido do mapa. Do nada ela vem e taca o cataclisma atrasado, depois do prometido. E aí agora, a gente teve a EA na E3 2019. Eles tiveram um palco, eles tiveram um deck com apresentadores e tivemos Anthem no palco. E aí, meu querido, sabe quanto tempo o Anthem teve no palco? Pouco mais de dois minutos. E eles nem falaram de conteúdo novo, basicamente. Galera, quem falou que vocês iam lá no Central, e agora eu e o White vamos explicar essa história de Anthem na E3 e como, tipo, isso é simplesmente mais uma piada pro livrinho de coleções do Anthem, né, cara? Os caras não aprendem. A voz do povo é a voz de Deus. Vocês pedem pra gente a todo momento, vocês mandaram mensagem pra caramba falando Galera da Central, fala sobre Anthem na E3, fala sobre Anthem... Beleza, galera, a gente vai fazer esse vídeo, então. E vai fazer zoando, né? Porque, pelo amor de Deus, né, Lion? Não tem como levar a sério o Anthem e a EA, sendo que você pega o cronograma dos caras da EA Play e você vê que os caras fizeram meia hora de The Sims 4 e não falaram de Anthem. Pra você ter noção que The Sims é mais importante pra eles do que Anthem. Vocês têm noção disso? Tá, e pra gente entender essa história do Anthem, vamos analisar o seguinte. A gente teve o EA Play, que é basicamente o evento da EA durante a E3. Tipo, não teve conferência, pra você ter uma ideia, foi tipo um monte de live stream. E eles tinham uma programação, como você falou, meia hora pra The Sims, meia hora pra Apex Legends, meia hora pra Battlefield. E, basicamente, meia hora pra cada uma das franquias principais da EA, pra eles falarem, ah, esse foi o seu novo jogo, ah, esse foi o seu novo conteúdo, ah, essa foi a nova temporada. Mas e Anthem? Tipo, mano, não teve Anthem, eles, tipo, não deixaram meia hora pra Anthem, os caras cagaram pra Anthem. E o que que rolou de Anthem na EA Play? Dois minutos e trinta segundos do Ben Irving falando sobre Anthem, cara, falando sobre o Cataclysm, essa nova atualização. O Ben Irving foi lá, falou dois minutos de coisas que já sabemos, conteúdos que já tinham sido falados algumas semanas atrás. Ou seja, ele não deu atualização de porra nenhuma, falou, ah, estamos pegando feedback e tals, estamos ouvindo a comunidade, queremos fazer Anthem, se tornar um grande jogo. Mas, tipo, cara, não passaram, tipo, nada de novo. E desde que rolou essa questão do Cataclysm, que eles iam lançar um servidor de testes, a Bioware voltou pro silêncio, cara. Não postaram mais nada nas redes sociais, não postaram mais nada nos fóruns. Ou seja, o cara falou, ah, falaram o Cataclysm, ficaram em silêncio, deram as caras na E3, passaram dois minutos e trinta segundos lá e foram embora. Que, por sinal, esses dois minutos e trinta segundos, cara, viraram um meme. Dá uma olhada, o nome desse vídeo, que já tem mais de duzentas mil visualizações, é... O segmento de Anthem na E-Play 2019 fez todo mundo ficar com depressão. E, tipo, olha esse vídeo, velho. Olha só o começo desse vídeo. Tipo, olha isso, velho. Tipo, a galera que estava lá presente e não conseguia levar a situação a sério. A galera vai ficar, tipo, não, é sério isso que o cara tá falando isso? Tipo, mano, olha a cara do Ben Irving, mano, no final. Olha só, ele vai lá dar um abraço, todo pomposo. Todo pomposo, aí depois pra ele vir e... Caralho, mano. Depressão. Eu tô desenvolvendo o Anthem, mano. Pera aí. Fodeu. Eu podia estar desenvolvendo o Cyberpunk, mas eu tô desenvolvendo o Anthem. Podia estar desenvolvendo o The Division 2, que é o wallpaper dos computadores da BioWare. Exato. O Ubisoft me contrata. Então, mano, foi, tipo, dois minutos e trinta segundos. Esse foi o grande segmento do Anthem na E-Play. Ou seja, a maior conferência do ano. O maior evento gamer do ano. Que é, tipo, o momento que você tem que falar das novidades dos seus jogos. Os caras vão lá, passam meia hora falando de The Sims e de sereias. E quando chega pra falar de Anthem, os caras passam dois minutos batendo papinho, falando de coisas que a gente já sabia. Papo furado e ainda cagou no pau, né? Porque ele foi lá e falou merda da comunidade, né? Exatamente. Porque, além de você ter esse descaso, né, com a comunidade, que, tipo, o jogo já tá abandonado. Os caras vão lá na conferência da E3 e falam, ô, vamos falar do futuro de Anthem. Teve porra nenhuma. Ainda teve que a galera que estava lá no evento da E-Play foi ignorada. E por que que foi ignorada? Basicamente é o seguinte. A gente teve esses dois minutos e aí a galera também foi no booth do Anthem pra poder jogar Anthem lá no evento da E-Play. E o que aconteceu foi que o Chad Robertson, que é o responsável pelos serviços lives da BioWare, ele falou que os Game Changers, que são basicamente os youtubers que estão na listinha da EA, que, tipo, são os influenciadores da EA, basicamente os pau-mandado da EA. É, os caras que não podem falar mal nunca, é isso. Nunca. Os caras são tipo, ah, não Anthem é perfeito, ah, a FIFA é maravilhoso, ah, não tem nada de errado nisso. É os caras que só falam bem da EA, tá ligado? Os caras são pagos para falar bem da EA. São youtubers e streamers conhecidos por serem da EA. É, e às vezes nem são pagos, às vezes os caras se vendem apenas para ganhar uma viagenzinha para jogar o jogo antes, tá ligado? Exatamente. Então precisa ter uma noção, né? Os caras são pau-mandado da EA. Se você ver algum vídeo no YouTube que tem uma marca d'água escrito Game Changers, ou no início do vídeo ele fala, esse vídeo é Game Changers, mano, fecha na hora, tá ligado? O cara vai falar bem do jogo. Já saiba que, tipo, não tem confiança, tá ligado? Porque o cara provavelmente foi pago. E aí o que estava acontecendo é que, olha só, o Chad, o responsável por serviço da BioWare, falou que ele estava compartilhando com os Game Changers uma sessão de feedbacks para melhorar o jogo. Ou seja, a equipe da BioWare está pegando feedback dos Game Changers, dos youtubers pau-mandados. Não faz sentido, velho. Não da comunidade em si. Não, olha que gênio, velho. Não, eu vou pedir a opinião aqui, o feedback da galera que não pode falar mal do meu jogo. Mano, qual o sentido disso? E aí, Game Changers, vamos fazer uma reunião aqui para falar o que vocês gostariam de que melhorasse no Enter? Não, mas os caras não podem falar mal, os caras vão falar o quê? Ah, eu gostaria que tivesse uma skin a mais. Mano, ele não vai falar dessa bosta que está acontecendo com o jogo, velho. Não vai falar das merdas. Vai que o cara dá o feedback muito pesado e a EA vai lá e tira o Game Changers dele. Exato. Não, por sinal, isso acontece toda hora, né? Um cara que era Game Changer foi lá, fez uma análise do Anthem, foi uma análise negativa, falou que o jogo tinha problemas. Cara, dois dias depois, o cara perdeu o Game Changer e queriam cancelar o vídeo. E o vídeo saiu do ar. Tá ligado? Olha o nível. Você não pode falar nada de errado, tá ligado? Nada de mal da EA. E aí os caras que é pau-mandado da EA, que não fala mal da EA, vão dar feedback de Anthem para os desenvolvedores da BioWare. Meu amigo, o que vai sair de proveitoso daí? Me fala. O que vai sair de irrelevante dali? Ao invés de ouvir a galera que estava jogando ali, o próprio consumidor, não. Até porque é o Game Changer que banca o jogo, né? Foi eles que foram lá e pagaram, né? Pagaram porra nenhuma, receberam o jogo, foram lá testar lá na Suécia, sei lá onde é que foi. E quem pagou o jogo não pode dar feedback. Não pode dar. Não, e se você der, eles não vão te ouvir ainda. Não, e tipo, o Ben Ivern vai lá e fala, não, estamos pegando feedback, estamos querendo melhorar, Anthem, Anthem tem um futuro. Só que assim, os próprios fãs foram ignorados. Olha só, o cara foi no Twitter, o Kevin Sanchez foi no Twitter, ele estava na EA Play e ele falou, postou no Twitter marcando o Ben Ivern, ele fala, e as centenas de jogadores que realmente jogam Anthem todos os dias e participaram da EA Play. Eu fui um dos primeiros a entrar no booth e jogar Anthem e nenhuma única questão foi perguntada a mim em questão de feedback ou o que eu estava pensando de Anthem. diversas pessoas me atenderam com educação, mas foi sente, jogue e saia. Vocês acabaram de desperdiçar uma oportunidade incrível de pegar feedback na hora. E aí, o Ben Ivern, ele foi lá e falou, ah, você deveria ir ao fórum do Anthem para postar o seu feedback. Tipo, mano, o fórum que está abandonado, é isso? É, porque os caras não mexem no fórum e nas redes sociais há dias, tá ligado? Mano, isso aqui é um looping infinito, tá ligado? É tipo, oi, o jogo está uma bosta, como eu faço para dar meu feedback? Você pode dar o feedback no fórum, mas o fórum não responde, tá ligado? E aí volta de novo, para onde eu posso dar meu feedback já que o fórum não responde. Mano, isso aqui é uma piada, velho. Mano, Anthem não só virou chacota no mundo dos games, como também virou chacota na E3, velho. E aí, tipo, a galera da comunidade Anthem, que tá no Reddit, tá, tipo, revoltada, tá, tipo, puta, falando, tipo, cara, mais uma vez, um tapa na cara das pessoas que gastaram dinheiro com isso. De novo, os caras não estão nem aí para a comunidade. Eles estão ouvindo os influenciadores, que são pau-mandados da EA, e aí a galera que realmente joga, tá, tipo, deixando de lado, velho. A galera que realmente joga, Anthem, queria ver o jogo melhorar, nada. Eles preferem ficar ouvindo o feedback dos game changers, que, tipo, nunca vão falar mal. Eles falam, ah, não, o gráfico tá legal, acho que você devia adicionar uma skinzinha, que nem você falou. Ah, o jogo tá legal, mas acho que você devia adicionar, sei lá, uma raid nova. Tipo, basicamente isso, cara. Não vai mudar o jogo. Entendi esse é o problema. Sei lá, velho, parece que a EA não quer salvar o game, velho. Acho que a EA realmente abandonou. A EA desistiu, velho. Não, acabou. Isso aqui é a prova que ela desistiu, Léo. Da onde isso? Não tem como mais. Uma empresa que lançou o game no início desse ano, alguns meses depois na E3, decide que o jogo vai ter um espaço de dois minutos falando do desenvolvedor que tá cuidando do jogo. Porque é o desenvolvedor que tá cuidando do jogo agora, né? Porque os outros já pularam fora, os outros tão cuidando de Dragon Age já. As merdas ficam pro estúdio menor, né, agora. Pra cuidar com menos pessoas, fazer atualizaçãozinha. Mas todo mundo que trabalhou no Enter e fez essa merda já tá trabalhando no Dragon Age, velho. Os caras tão nem aí mais pra Enter. E tu acha mesmo que a EA ia colocar ali os caras pra... Não, vamos fazer uma hora de Enter aqui, a gente vai falar tudo que a gente tá planejando, todo o conteúdo que a gente tem. Os caras não têm conteúdo, velho. Os caras ignoram o jogo, abandonaram o total. Até a porra da Bethesda, velho. Fez a porra de conteúdo pra Fallout 76 e mostrou na E3, velho. Apesar do jogo ser uma bosta, é uma bosta. Mas pelo menos os caras tão postando conteúdo, velho. Fizeram o Battle Royale lá, tem atualização. Então, mano, os caras abandonaram o jogo. Esquece, isso aqui não tem mais volta, velho. Os vídeos de Enter, galera, a partir de hoje, a gente só faz por dois motivos. Um, porque vocês pedem pra caramba. E dois, pra rir. Então, junta, vocês gostam de rir sobre Enter, por isso que tem vídeo de Enter ainda. Fala real, é que é revoltante ver uma coisa dessas, mano. Tipo, os caras vão lá, fazem todas essas cagadas no Enter. E aí, quando chega na E3, ele só tem dois minutos pra falar. E o Ben Ivern vai lá e fala só de coisas que a gente já sabe. Tipo, ah, vai lançar o Cadacrisma. Ah, queremos feedback. Ah, vamos ouvir vocês e fazer o jogo ficar melhor. Tipo, tá, a gente já sabe, mas quais são as novidades? O que vocês têm na manga? O que, sabe, o cara não falou nada, velho. Jogou, pegou a oportunidade de acalmar os ânimos, de passar informações decentes. Ele falou mais o mesmo. Todo mundo já sabe essas coisas. Não teve novidades. Foi só dois minutos. Não ouviu o feedback dos jogadores. Mandou aí pros fóruns. Não tem ninguém nos fóruns nem na rede social. Ou seja, é um descaso absurdo. É uma palhaçada o que tá acontecendo aqui. É um absurdo. Nem a EA quer mais salvar, cara. Nem a Bioware quer mais salvar. É tipo, os caras tão cagando pra galera que gastou dinheiro com isso. Então, eu sinto pra galera que gastou. E sinto pra galera que ainda se importa com Anthem. Mas, cara, não tem futuro, velho. Anthem é um jogo sem futuro. Até o Fallout tem Battle Royale aí. Tem atualização. E teve um tempo maior na E3 do que Anthem em 2019. Então, mas o que você acha da situação de Anthem na E3 2019? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre o futuro brilhante de Anthem, não é mesmo? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.